Eu até comparei ele na época que eu falei com vocês que ele poderia ser, tipo, Vingadores Era de Ultron. E na época que saiu, não sei se vocês lembram, foi um filme odiado. Sim, mas foi muito importante. É importante. Ninguém gostou de Era de Ultron na época que saiu. Nossa, que filme horrível, não tem nada a ver com os quadrinhos. E aqui hoje ele... É só um meteoro que caiu, mas hoje a gente olha pra trás. Apresentou a Wanda. Nossa, que querido aquele filme. A Wanda foi maravilhoso. Tava ruim, mas, pô, aquilo é... Comparado a hoje, tá tão bom. É igual a Homem de Ferro 3, pô. Você olha hoje... Ok. É mais aceitável. Pô, verdade. Mas é triste pensar isso, né? É triste, cara. É triste. Pô, gente, Homem de Ferro 3 não é legal até hoje. É, então. Homem de Ferro 3 é um filme natalino. Eu vi na época do Natal, eu tava lá. Assiste o Homem de Ferro 3, a Disney colocando lá. Natalino é Hawkeye. É verdade, Hawkeye. Totalmente Natalino. É verdade. A série do Arqueiro, né? O que eu ia falar, o problema é que a gente tá pensando nisso que pode ser o Doutor Estranho e tal, tudo mais. Mas a gente tá esquecendo que tem um monte de filme ainda pra ser lançado aí no meio, né? Cara, isso que é confuso. Porque, ó... E que não parece ter nada a ver com o Multiverso. Que parece não ter nada a ver. É, e isso que é o problema. A Marvel, ela tinha uma saga antes que era estabelecida que era a saga das joias do infinito. Tudo puxava pras joias do infinito. Tudo. E, por exemplo, ó, isso era muito interessante. A joia do Tesseract tava no filme do Capitão América. Que era ligado com o Hulk, porque era do mesmo negócio de vamos desenvolver um super soldado aqui, radiação gama. Então, tudo era bem ligado uma coisa à outra. E, por exemplo, foi um ajuste genial que eles fizeram, né? Porque não era planejado. Foi um retcon aquilo, mas tudo bem. E aí, o seto do Loki tinha uma joia. Amarelo, que na verdade, o seto do Loki era azul. É, cor, espécie de cor. Aí o outro, quando é só você ir um pouco mais fundo que se mostra na verdadeira origem. Então, tudo era muito ligado. O Thor tinha o Ether nos filmes lá, que era uma joia também da realidade, que tava conectado com a árvore. Que o poder é completamente diferente. Pô, até o... Pô, eu me lembro na época de Doutores 101, que a gente ficou teorizando, eu com alguns amigos, nossa, eles vão enfiar a joia do tempo no olho de Agamotto. Era a teoria da época. E aí, quando tava lá no cinema, apareceu, nossa, ali, é isso. Então, tudo era muito conectado. E eles não estavam mostrando isso no trailer. Então, era isso, né? Tudo era joias do infinito. O caminho ideal, por tudo que você tá falando, é justamente esse. Ué, a saga do multiverso, tudo tem que ter alguma coisa do multiverso. Um dedinho no multiverso. Exato. Versões alternativas, referências, viagem pelo multiverso. Os filmes que tão vindo aí, pô, teve No Way Home, teve coisa de multiverso. Guardiões da Galáxia 3, tinha que ter algum distúrbio com o multiverso. Sim, eu ainda acho que não precisava. Guardiões 3, ele tá bem onde ele tá. Deixa quieto. Deixa quieto. Ele é só um epílogo. Deixa ele lá, deixa ele lá. Mas é que isso faz sentido. Se tudo começa... Talvez, nesse plano, Guardiões vinha antes da saga do multiverso 3. E aí faria sentido. Mas tipo, Thunderbolts, que é um filme que tá vindo aí, é um filme que parece, parece urbano. Até o nome deve mudar quando estrear, né? Por todo o mistério que tão fazendo. Mas assim, pela lógica da saga do multiverso, deveria ter alguma coisa a ver com o multiverso. Tipo, tão mexendo com algum distúrbio. Vai ser Capital América 4, que até o que a gente sabe, indica que tudo é urbano também. É o Hulk vermelho, é o líder, é o Capital América. É aquela trama política, né? Isso. Pé no chão, urbano. Aí vai vir Thunderbolt. Pé no chão, urbano. No meio disso tem Demolidor. Pé no chão, urbano. Que eu até vejo uma ligação Thunderbolts com o Capital América 4. Total, total. Mas nada a ver com o multiverso, exatamente. Demais. Isso só faria alguma lógica na nossa cabeça se a Marvel estivesse claramente seguindo mais de uma saga, como até eu acho que o Kevin Feige mencionou em algum evento, assim. Que é como se seguisse um caminho de uma saga urbana, uma saga cósmica, uma saga... Será que não é tudo dentro de uma saga explorando núcleos diferentes? Mas isso não está nem explicado para a gente que é fã. Imagina para o mainstream. Ninguém está entendendo isso. Porque, de fato, são coisas que estão acontecendo. Olha só. Tem um núcleo urbano, tem um núcleo multiversal e tem um núcleo que até agora eu não entendi o que é. Que é o lance dos Eternos e o Arixen querendo julgar a Terra. O Celestia está fazendo, cara. Vocês lembram que tem o Celestia rolar a parada? O que o Celestia está fazendo? Tem o Tiamute que está preso na Terra. O Arixen apareceu para o mundo todo e ninguém está falando nada. Que é uma ameaça multiversal. Ele falou que vai vir julgar todo mundo. e todo mundo esqueceu. Ele apareceu muito rápido. Ele vai estar envolvido na saga multiversal também? Ele vai trazer o Galáctus também. Só os ufólogos acreditam. Pode ser filme separado para só apresentar? Pode. Pode. Vão apresentar esses personagens que fazem parte do Thunderbolts? Pode. Beleza. Mas, assim, se eles falaram que é uma fase, que é uma saga que vai para um caminho, a gente não está vendo esse caminho. A gente precisa ver isso. A grande graça do universo cinematográfico é haver um universo conectado. Se não, não precisa. Faz filme aleatório igual The Batman. Igual Coringa. Exato. Beleza. Que é uma coisa que eu adoraria que a Marvel fizesse. A gente vai entrar depois e explicar o que vai acontecer ainda mais com a Marvel, mas isso é uma vontade minha que é, tipo assim, a Marvel tem o seu universo compartilhado. Mas o que impede dela ter versões futurísticas ou passadas da história? Então, ah, eu quero ver aqui um Hulk maestro. Faz. Eu quero ver uma adaptação do Immortal Hulk. Sabe o que eles fazem? Eles fazem isso, mas eles fazem isso com animação. Por isso que vem o Aranha Verso, por exemplo, trazendo o Miles, trazendo o 2099, trazendo essa galera. Se for para trazer um maestro, sabe onde eles vão trazer? Na animação do What If. Aí eles vão trazer essas ideias, porque eles não querem que uma coisa atrapalhe a outra, entendeu? Sabe um caminho que eu acho que seria mais seguro? A Marvel estabeleceu aí diferentes divisões, né? Agora a Marvel Studios não cuida das séries. Isso foi estabelecido agora, né? Depois de anos. Aí tem a Marvel Studios, Marvel Television, Marvel Animation. Então, talvez, assim, o que fez o diferencial da Marvel é o universo compartilhado, o universo conectado ali, né? E aí os filmes nem sempre eram incríveis, absurdos, lindos. Nossa, isso é cinema. O Scorsese lá chorou. Não, mas a história como um todo, a gente acompanhar a saga, aquilo era incrível, sabe? Sim, sim. Então a Marvel não pode, a meu ver, abrir mão disso. Concordo. Então eu acho que a forma mais segura de manter o universo conectado, assim, coeso, seria fazer essa divisão em núcleos. Então, tipo, o cinema tem os filmes conectados, as séries, tem as séries ali conectadas. Que não necessariamente conectam com os filmes. Eu acho que nem precisa. E as animações, tem as animações conectadas. E assim, eu não estou dizendo totalmente independente, sabe? De repente, pô, um Demolidor aparece num filme dos Vingadores, algo assim. Tudo é multiverso, pode ser que funcione. Exato. Mas assim, o arco maior, o arco principal das histórias estaria mais focado ali dentro daquela divisão para não ocorrer esse tipo de coisa que aconteceu com os Eternos, sabe? Parece que começaram uma história ali e aí, é, galera, não deu certo. E aí, abandonaram. Esquece, pode contar. Tipo, o que acontecia com os filmes de super-heróis antigamente. Tipo, Espetacular Homem-Aranha 2, que a Sony, pô, sexteto sinistro, está vindo. Aí botou cena pós-créditos em Espetacular Homem-Aranha 2 e esqueceu, sabe? A gente nunca vai ver isso. Por quê? Porque desistiram da ideia. O Lanterna vendia um lá, por mesma coisa. O que mais tem é... O Adão Negro esperando voltar contra o Superman. Até agora. Caramba! Nossa! E vai esperar isso aí. Mas eu gosto dessa ideia de ter três núcleos diferentes de produtoras fazendo coisas para a Marvel, mas eu acho que não precisa ser universo compartilhado entre elas ou independentes. Eu acho que o cinema, tudo bem, ele ter esse universo compartilhado, porque ele faz a base para tudo. Inclusive, a Marvel está mudando até os quadrinhos com base nos filmes. Sim, sim. Então, assim... É uma conversa muito... É. Intensa. Mas tudo bem. Eles usam muita inspiração de quadrinhos recentes e os quadrinhos recentes usam muita inspiração de coisa que dá certo. Até no traço, né? Então, tipo, Tony Stark e Nick Fury ganharam aparências dos personagens do live action. Não, sim. O problema é quando muda história, plot, retcon, por causa do cinema. Agora, Kamala Khan tem o mesmo poder que tem no cinema, no quadrinho. É, é. Mas tudo bem, não é esse o assunto. O ponto é, eu acho que não precisa, por exemplo, o núcleo das séries ser um universo compartilhado entre as séries. Eu acho que as séries podem ser um derivado do cinema. Assim como vai acontecer mais ou menos com Agatha. Eu acho que a série da Agatha, que está totalmente aleatória, já mudando de nome quatro vezes, eu acho que ela pode ser uma série contida nela. É uma personagem que veio do MCU, tudo bem que ela veio de uma série, mas faz de conta que ela veio de um filme. pega essa personagem, cria uma série dela e fecha essa série nela. Ela não precisa ter consequências para o plot principal. Impossível essa série, para o plot principal. Está falando de quê? Da Agatha? Não, mas só como exemplo. Você pega uma personagem X lá que apareceu, pega ela, faz uma série só para ela, que não tem ligação com o resto do cinema, com o plot da saga do multiverso. Só para desenvolver a história dela. Só dela. Aí, se você quer assistir, é uma produção independente do resto. É só isso. Você quer assistir, igual o Loki. Loki, queira ou não queira, você tirou o personagem do núcleo principal que é o cinema e você criou uma série fantástica a partir só dele. E fechou nele. Pronto, acabou. Pode ser que abra coisa para o futuro, mas pode ser que não. Pode ser que o Loki acabou ali mesmo e não vai ter mais nada. Exatamente. Eu acho que assim seria legal. É que ele foi tão bom que dá essa esperança.